olá luis tudo bem fazer algumas correções aqui no seu trabalho agora é a primeira coisa que é você não colocou a sangria que é essencial é uma sobra e que a gente tem pra poder ver o corte né não tem uma sobra de garantia na arte tem aula de produção gráfica lá nas aulas online então lá o detalhe bem mais do que é isso então a gente pode colocar depois aqui basta vir no file aí você pode vir no documento setup e aí colocar aqui 0,3 que é basicamente o padrão de sangria ok ao colocar sangria também nós teremos que aumentar senão não faria sentido ter a sangria né então a arte tem que sobrar aí ok então vou dar uma aumentada aqui aqui ele tá um pouco deixa eu aumentar aqui a área só aumentar aqui o o fundo né e é isso aqui embaixo também bom tá um pouco diferente talvez o teu porque isso aqui é uma outra versão de ilustrator acabou vindo com um clipe mask e tudo mais é que fora também tem que dar uma tem que dar uma consertada aqui mas basicamente é isso então né tem que jogar na sangria aí outra coisa que tem que ter aqui também é a margem interna que não foi feita né então a margem interna aqui né tem que ter de pelo menos três milímetros colocar aqui provavelmente aí no teu computador vai ficar mais fácil aumentar esse fundo né que é porque tava o objeto tava meio veio de uma forma meio estranha aqui no caso da versão do ilustrator na verdade tem que ser maior aqui né se bem que a margem interna que foi feita assim eu respiro aqui eu vou só conferir o interessante é a margem interna tem o mesmo tamanho ok então é a distância que foi colocada aqui tem que ser colocada aqui também né então não que seja uma regra mas é interessante ter a mesma distância não parece um erro né vou arrumar aqui é importante deixar as guias também aparecendo como elas estão aqui né porque aí é vai ficar mais fácil aí para ti e vendo e tal beleza só arrumar aqui beleza vou encostar aqui na margem então basicamente basicamente isso pode aumentar essa margem também né para os dois lados e aqui o legal dá um contraste também né a gente não consegue ler direito porque a imagem do mar aqui ela tá preta e branca e o e o texto está escuro acabou que não deu um contraste então uma dica aí é colocar um gradiente igual fazer agora aqui ó vou colocar branco e branco certo eu vou só tirar a opacidade aqui dele serve como ele ficou e vou passar para trás aqui na deixar só na frente do do mar mesmo né observa que já deu um contraste então basicamente basicamente isso a gente pode jogar um azul aqui né só para as vezes de repente não ficar tão branco ali mas agora o texto então já já começa a aparecer né então essa é uma dica aí né dá essa essa clareada ok é basicamente é isso e para fechar as logos aqui a gente precisa dar um contraste nessa logo da quicksilver né que ela tá apagada e jogar aqui um preto mesmo beleza outra coisa que as logos estão com espaços diferentes uma das outras esses espaços tem que ser iguais como a gente pode fazer isso basicamente a gente pode pegar por exemplo vou agrupar aqui ok então vou dar um outro g mesmo e é a gente vai pegar e selecionar todas elas né e jogar distância igual aqui ok ok o window a live e só vem aqui quem observa agora que as distâncias estão então todas iguais isso é importante no mais é isso então eu aproveitei a mesma ideia tua não mudei nada né então basicamente é isso no resto tá bem legal o que eu posso também dar uma dica aí mas aí tem a ver com a imagem né eu vou manter essa aqui porque foi a tua proposta mas seria legal botar uma imagem de ação aqui tipo um surfista né fazendo um surfista aí né por exemplo que aí fica dá uma ideia de movimento assim né na arte ok mas no mais é isso eu vou pular então aqui para o pizza hut na verdade esse aqui a proposta inicial era um anúncio importante a página é frente e verso né a frente era para ter a foto e é isso como tu fez e aqui e atrás é o as opções ok então tu pode manter a mesma arte aqui não é só fazer frente e verso certo até porque tem os endereços que não foram colocados aqui mas vamos em vamos na questão da arte mesmo né aqui também faltou então a sangria que aí é só colocar a mesma coisa documento setup 0,3 ok e aumentar aqui tá um pouco difícil de aumentar como percebeu antes né eu demorei um pouco para aumentar porque tá todo cheio de clipping mask igual eu falei antes na versão do illustrator é outra então tem que ficar puxando vários clipping masks aí até ajustar a arte né então eu tive que fazer duas vezes né aqui no teu caso né não vai ter esse problema porque não vai ter um monte de clipping masks aí tu pode aumentar até bater na sangria ok então tudo tem que bater nessa sangria mesmo e basicamente é isso é igual aqui a foto também né esse corte não é legal então a foto tem que começar vindo ali da sangria também ok esse outro corte que pode apagar mais também né essa partezinha que observa que tem uma linha visível né então só dá uma apagada maior mas aqui ficou bem resolvido nessa parte aqui da fonte né e tudo mais só a sugestão então é talvez pode colocar o nome das pizzas como outra cor por exemplo né então botar aqui o amarelo por exemplo dá uma diferenciada né já bate o olho e já sabe que se trata da opção né das inscrições ok mas então faz esse aqui do pizza hut frente e verso mantendo tu pode copiar a mesma coisa né pode copiar os mesmos textos e jogar lá pra trás e aí faltou o endereço aqui no mais é isso até porque vai ter mais tempo de vai ter mais espaço de respiro aí né então é só ir colocando uma outra cor que vai ficar legal então é isso até a próxima então tchau